Ou... Um final secreto Falaram que eu tinha que ir lá Pegar uma receita e tudo mais Pra gerar esse final secreto E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje Vai ver esse final secreto E vai dar uma analisada Pra ver como que é E como que faz, velho Então se você é novo no canal Goste de Ice Scream Evil Nun Granny Mr. Meat Tudo relacionado ao jogo de terror Se inscreve no canal Ative o sininho Que eu posto vídeo todos os dias A meio dia E mesmo se o YouTube não ativar você Porque as vezes ele buca É super normal isso acontecer Acontece direto Entra meio dia que tem vídeo novo no canal Beleza? São vídeos muito tops E você não pode perder Mano, no vídeo passado A gente zerou o game A gente chegou no final Descobrimos que a mãe do Road Talvez seja uma freira A irmã Madeline Que eu não sei certamente Se a irmã Madeline é Evil Nun E outra coisa também Todas as crianças Elas acabaram sendo capturadas Pelo Road novamente Menos o nosso amigo Jay, velho Porque ele acabou se abaixando E o ácido lá Aquele negócio Aquele negócio de gíria Que o Road solta pela boca Não pegou nele Ele conseguiu escapar E pegou a receita E pegou a receita do sorvete, velho Que deixa as crianças gordinhas Então vamos jogar Vou entrar no modo normal mesmo Porque não tem sentido entrar em qualquer modo Eu posso entrar até no modo extreme aqui Mas vai ser pra gente ver Vou colocar as legendas Pra gente ver Que algum personagem vai falar alguma coisa E bora, velho Mano, eu tô muito ansioso Sério Eu não cheguei a ver esse final, velho Esse final eu não vi O pessoal tá comentando muito pra me fazer E eu, velho Eu fiquei muito ansioso Sério Eu nem sabia que tinha um final secreto Eu nem sabia, velho Que tinha Bora Ice Scream 3 Ok Deixa eu ver se eu mudo o joystick Porque eu odeio que o joystick fica... Uou Eu não tinha reparado nisso aqui não O styling tá verde, mano Dá pra quebrar o vidro? Não, óbvio que não O styling tá verde Uma coisa que eu queria ver, velho Essa carta aqui, mano Será que... Mano, é muito parecido com aquela carta Que a gente viu na... Nos trailerzinho Do vídeo passado Não parece, gente? Olha aqui Igualzinho, velho Bora descer Eu vou levar o styling comigo Agora que meus pais não estão em casa Posso sair daqui Ok Vamos sair Ok O que eu tenho que fazer? Deixa eu dar uma olhada pra cá Fecha a porta Beleza Está aqui todos os ingredientes O liquidificador Ovos e o leite E uma receitinha aqui Pra fazer o sorvete do mal Só que eu acho estranho Não dá pra fazer Sorvete com só Ovo e leite Tinha que ter o sorvete também aqui, né? Só tem esse milk O leite e o ovo, velho E tem isso daqui Isso daqui não é sorvete É como se fosse um líquido Pra fazer uma experiência Não sei Colocar meu nome aqui Pra quem não sabe Se colocar meu nome aqui Aparece uma tagzinha Olha que bonitinho, velho Criar tantos bagulhos desses Pra colocar na geladeira Agora a gente clica aqui Uou Pela música vai dar ruim Não Não, Jay Não toma esse sorvete mágico, velho Vai dar ruim Olha o tamanho da mão do Jay Nossa Olha o tamanho do Jay, velho Ele ficou maior que o Charlie What the fuck Ele ficou maior que o Charlie O que é aquilo? A cabeça dele tava costurada? Não, no vídeo eu vou ter que parar, velho Tem como sair Mano, eu tô andando até Olha isso Eu tô andando até devagar Vou tentar subir a escada aqui Velho, eu tô andando até devagar, mano Eu não consigo andar, mano Não consigo andar, velho Olha Tá quase parando, velho Não dá pra ver o corpo Mano, eu queria que tivesse um espelho aqui na casa Pra gente ver como que ele tá, velho Só que não dá pra ver Vamos pra cá Vamos pra cá Mano, essa sala aqui lembra muito o Duck Season Olha o cachorro ali do mal, velho Do Duck Season Que legal, velho Mano, tá muito duro o personagem O banheiro oco Eu queria que tivesse um espelho aqui Pelo menos pra gente olhar pelo espelho, velho Só que não tem Eu preciso da chave, velho Esqueci Sai A chave tá aqui Pega a chavota Bora Sai aqui E bora Ô criança linda Uou Vem um pouco mais isso mesmo Onde está sua mãe, garotinho Você consegue experimentar meu delicioso sorvete? Hum? Alguém está olhando Tem alguém olhando Ah, eu tô com medo de chegar muito perto Você tem um presente pra mim, senhor? Gente Isso é o tipo de sequestrador mesmo, velho Se vocês ouvirem alguém na rua Falando Nossa, aqui é um sorvetinho Eles querem um presente Fujam Corram Corram Sério Não acreditem nisso, velho É tudo pra pegar vocês, mano Ok, eu vou chegar perto É isso que aconteceria Se fosse na vida real Pegou o Jay, mano Ô, o Mike já tá ali dentro I got you They fall for the same trick Every time What the fuck Ô Ô Olha o túmulo aqui do pai dele, velho Que isso? Praticamente tá contando uma historinha com fotos Beleza Aqui é o Road, no caso Na antiga sorveteria Aqui é o Road Da linha do trem Caraca, olha o Road Que gordinho, mano Aqui é o Road Putaço da vida Porque ele queria Planejar lá As coisas que o pai dele fazia Ô Aqui os cilindros Que ele usava Ô O livro que a mãe dele deu O Road Trabalhava Na Cafetaria, velho Agora a gente sabe Ele trabalhava lá Trabalhava também Limpando o cinema What the fuck Velho O pai dele tinha outras crianças Velho E a casa da árvore Era a do Road E os brincandos Era a do Road What the fuck Man E é bizarro, mano A gente acabou descobrindo umas histórias do Road Só vendo as fotos No caso, né Acabou Finalmente a espera acabou What? Eu vou finalmente retornar Com meu filho fresco Ok 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 Não sei ao certo Eu fiquei pensando Quando a gente viu as freiras Mano, peraí Que eu tenho que pensar, velho Cara, mano Que informação foi essa Que deu agora pra gente Quando a gente viu a cutscene lá O videozinho Mostrando as freiras Cuidando o Road Bebezinho Aí a gente acabou vendo Que tem freiras lá A gente associou com a Yvonne A gente falou Não, é Deve ser a Yvonne Ele deve ser filho da Yvonne Só que falou Irmã Madeline Eu não lembro se a Yvonne É a irmã Madeline, velho Se eu me lembre Que eu me lembre Eu acho que não Que essa é a outra freira, velho Mano, e agora Ela apareceu no acampamento Se a gente ver ali o acampamento Aquele estande do acampamento Que fica ali na frente, velho Aquela placa decorativa Mostra que é um acampamento Antigo Que a Yvonne Usava Dá pra ver que é tipo Quando a gente viu a carta No jogo da Yvonne A gente consegue ver Que tem aquele símbolo lá Que é tipo um Um gavião E ali também tem um símbolo De um gavião Ali é um acampamento antigo, velho Que a Yvonne Usava antigamente Pra pegar as crianças E ela acabou indo Pra aquela outra escola depois Ou foi ao contrário Ela primeiro veio aqui Depois ela foi pra escola Ou da escola pra cá Não sei Depende E agora Eu tive certeza Que ela pode ser a Yvonne Por que? Ela está com o martelo na mão A arma que a Yvonne Usa Só que ela está bem diferente Aqui Talvez ela esteja Mais velha No caso Mais velha Como a gente sabe A Yvonne lá Não lembro muito bem O ano que passa Vocês comentam aí embaixo O ano que passa a Yvonne E o ano que passa A Ice Scream Porque esse daqui é depois Que o Rose já está mais velho Então Em 1990 1980 Alguma coisa assim A Yvonne Acho que passa antes Então ela está mais nova Depois que as crianças fugiram Ela acabou vindo pra esse acampamento Criou esse acampamento Criou o Rose E sumiu de novo Caraca velho Que da hora Não esqueçam de comentar aí As datas Decorativas Que mostra lá Qual que é A realidade que eles estão passando O ano que eles estão passando Comenta aí a relação dos dois Pra me saber Mas é certeza Que deve ser a Yvonne Assim velho Que insano Que foi isso agora velho Muito insano Então praticamente No Ice Scream 4 A gente vai ter A Yvonne E o Rode Terá dois inimigos Provavelmente Agora a gente já tem O líquido Que o Rode usa Pra fazer suas experiências Seu líquido mágico Pra fazer os sorvetes do mal Que ele usa Pra engordar as crianças E o Jay pegou esse líquido Talvez o Jay pegue esse líquido E acaba Usando contra o Rode Engordando ele Até ele morrer Porque a gente sabe Se tomar esse sorvete Três vezes Ele morre Então se o Jay Dá esse sorvete Três vezes por hoje Ele pode morrer E acontecer alguma coisa Com ele Ele pode explodir Não sei Pode acontecer E o nosso próximo inimigo Será a Yvonne Então vai ser insano demais Comenta a origem de vocês Sobre isso É a Yvonne ou não é O que vocês acham Será que a irmã Madeline Era alguma amiga da Yvonne Que ajudava ela na escola Não sei Pode ser que seja Pode ser que não Pode ser a Yvonne Por causa do martelo Ou talvez pode ser Uma das irmãs Que saiu da escola Depois que a Yvonne morreu Ou aconteceu alguma coisa com ela Pegou o martelo dela E tomou a frente Como chefe Não sei Pode ser Erold pode ser o filho Do capiroto lá Porque a gente lembra lá Que a mãe dele Dá um livro pra ele Com experiências ruins Erradas E ela também usa um livro Lá na escola Pra fazer isso Naquela invocação dela Lá do mal Naquele ritual Mano Que insano Então pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse final secreto Foi insano demais Se você é novo no canal Gosta de Yvonne Granny Mr. Meat E tudo relacionado Jogo de terror Se inscreve e ativa o sininho Que eu posto vídeo Todos os dias A meio dia E mesmo se o YouTube Não te fica você Porque as vezes ele buga Super normal isso acontecer Entra meio dia Que tem vídeo novo no canal Então é isso aí pessoal Obrigado por tudo Nos vemos amanhã Meio dia Com uma teoria de vocês Que é muito importante Sendo dedão no like Me segue no Instagram Que eu vou deixar aqui Nos comentários fixado E também na descrição Desse vídeo Segue lá Então é isso aí Obrigado por tudo Valeu Falou e fui